Agora, na programação da Rádio Dana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um minuto do caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Há mais de um século, a Dana investe na montagem de caminhões especiais. O objetivo é testar as novas tecnologias na prática. O pioneiro foi o veículo militar Liberty Truck, de 1917. Usava um sistema de tração projetado por Clarence Spicer, o fundador da empresa. Agora, para encarar os desafios atuais, desde a redução das emissões até as energias alternativas, a Dana está criando uma nova frota. Em 2015, a companhia equipou um cavalo mecânico Kenworth T700 com os novos diferenciais em tandem Spicer Advantec. A maior vantagem é que o caminhão muda a tração de 6x2 para 6x4 de uma forma automática, se adaptando a cada condição de uso. No ano passado, a grande novidade foi a apresentação de um modelo Freiliner Cascadia, numa inédita versão híbrida com tração 6x4. Projetado em parceria, a Dana forneceu o eixo eletrificado e o sistema de gerenciamento térmico. A Haylion entrou com a eletrônica e as baterias. O mais novo caminhão futurista da Dana é um Peterbilt 220 convertido para eletricidade. Está sendo testado em entregas urbanas. É equipado com o diferencial Spicer S130, Cardan SPL100 e motor elétrico TM4 Sumo, com uma potência máxima de 360 cavalos. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer e Álvaros, a dupla imbatível em componentes de transmissão, suspensão e direção. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia.